Aqui são meus pés de morango Aqui é meu pé de pimenta Aqui as pimentas Aqui é o meu pé de limão Aqui é os pés de laranja Aqui é o meu pé de chuchu Mas as formigas roeu Agora eu estou esperando ele dar Outras folhas novas Para pé aqui Aqui é meu pé de morango Aqui é a coisa que eu plantei e está nascendo Aqui é outras coisas que eu plantei e está nascendo Aqui é uma de bigela que eu plantei e está nascendo Aqui é o meu pé de pimenta